Uma dica rápida aqui sobre ferramentas que você pode ter para fazer uma boa elétrica no seu instrumento, beleza? Vamos começar aqui pelo multímetro, ele tem várias unidades de medida, uma delas que você vai usar com certeza é o teste de continuidade. Esse teste de continuidade, observe que quando eu encosto no outro, ele faz um apito, então você vai testar contatos, se ele está passando corrente entre fios na própria blindagem, beleza? Então, multímetro é uma das ferramentas, outra ferramenta, sugador de solda, você derrete a solda com o ferro de solda, que eu já vou demonstrar, e você pressiona aqui, aqui ele tem um ponto, você derreteu a solda, você encosta na solda e suga a solda. Não é necessário de fato, mas ele ajuda bastante, então sugador de solda. Outro ponto, claro, não se estranhe, o que faz realmente a ligação, você derrete ele com o ferro de solda, eu uso esse estranho da Kobix, também é muito bom, o da Best, beleza? E é isso aí, então, estranho, outra coisa, ferro de solda, muito importante, obviamente, eu uso o Ricari modelo 40, de 34 watts, eu gosto bastante dessa versão, eu acho ele muito versátil, bem durável e um custo-benefício sensacional, por causa do preço dele, em torno de 40, 50 reais, você compra um ferro desse e vai te durar muito tempo. E claro, você também pode ter aí um suportezinho, o próprio ferro de solda vem com um suportezinho simples, de apenas apoiar assim, mas eu gosto de ter esse daqui, ele me facilita bastante, eu coloco o ferro de solda assim, ele me facilita. Aí nele eu tenho essa esponja, eu umedeço ela, então me ajuda na limpeza, ela úmida eu consigo fazer a limpeza do bico do ferro de solda aqui, a ponta do ferro de solda. Obrigado.